E a Giorgio Nicoli tem esse lançamento que está fazendo muito sucesso, que são os armários personalizados. Inclusive, eu estava olhando esse aqui, que é bem diferente, tem uma textura boa, até para limpar, coisa mais fácil, com paninho úmido, né? Com vários acessórios, inclusive a dobradiça importada. São os armários personalizados com a qualidade de Giorgio Nicoli. Giorgio Nicoli, para você ter um armário do jeitinho que você sonhou, personalizado e com mais novidade aqui para você nesta semana. Tem o quarto do seu filho, o quarto da sua filha, com uma novidade que eu tenho certeza que você vai gostar. Quer ver? Vou mostrar aqui, daquele jeitinho que você está vendo, mas pode ser em outras cores também. Pode ser as cores que o cliente quiser. É o lançamento novo, juvenil, Giorgio Nicoli. A cama, o armário, mais o criado, vocês vão fazer por quanto, Glória? Uma promoção especial para o Shop Tour, para todos os clientes que estão assistindo, é 8 de 97. 8 parcelas de 97. Tem masculino, ali ao lado tem o feminino e você ainda leva uma colcha de brinde. Ah, uma linda colcha para enfeitar mais o quartinho. Então tem que fazer um tour por aqui. Você vai adorar essas novidades da Giorgio Nicoli, com tudo do bom e do melhor para você conferir aqui. De segunda a segunda, eles não fecham nunca. Das 9h30 da manhã até as 8h da noite, são vários endereços. Tem na rua Padre Adelino, 1520 no Tatuapé, rua Teodoro Sampaio, 1251 em Pinheiros. Tem também na rua Jurubatuba, 408 lá em São Bernardo do Campo e Avenida Jabaquara, 680 na Praça da Árvore. Tem em shopping também. Tem no shopping também, lá em Center, Interlar e aqui no Casa Imóvel. E o telefone, Televenas? 217-7000 e 217-1000. Giorgio Nicoli. Vem!